Em meio ao combate ao coronavírus, o mundo da bola avalia condições para a volta do futebol. A Coreia do Sul e a Alemanha foram os primeiros países com relevância na modalidade a voltar, mas ainda sem público. Outros países discutem essa retomada. Aqui no Brasil, alguns times da Série A já estão voltando aos treinos presenciais, sem previsão de volta aos campeonatos estaduais. No contexto estadual, Ceará e Fortaleza se preparam à distância e aguardam a liberação das autoridades de saúde para a volta aos treinos nos clubes. Esses investimentos que já giram em torno de R$ 60 mil, eles estão subdivididos em três principais medidas. A primeira é na aquisição de testes. Nós já adquirimos 200 testes sorológicos de origem canadense. São testes de alta confiabilidade. Também estabelecemos uma parceria com o laboratório local para a execução desses testes, não só agora, mas num segundo momento, quando a gente precisar dos testes de PCR ou de detecção precoce da doença. A segunda linha de investimentos foi na contratação de uma empresa terceirizada que vai fazer a capacitação dos nossos colaboradores na higienização dos ambientes e também vai fazer a sanitização dos ambientes do CT e com campanhas educativas, triagem, etc. E o terceiro eixo de investimento foi na aquisição de todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual necessários para nossos sistemas, nossas operações na fisioterapia, na fisiologia, no departamento médico e nas áreas administrativas. O departamento de futebol do Fortaleza Esporte Clube decidiu e definiu que o CT Ribamar Bezerra é o local mais apropriado para o retorno das atividades nesse período. As condições de trabalho, o espaço físico lá oferecido, tudo isso se adequa ao protocolo médico determinado pela CBF, pelas autoridades de saúde para esse retorno. Preocupada com jogadores, funcionários, arbitragem e comissões técnicas, a Federação Cearense de Futebol está elaborando um protocolo de segurança e testagem em massa. A federação pretende investir R$ 180 mil em equipamentos de proteção pessoal. O protocolo para com os clubes, com arbitragem, está sendo concluído, está quase pronto, levando em consideração todos os cuidados, levando em consideração todos os cuidados para que não seja colocado em risco a vida de nenhum atleta, nenhum árbitro e nenhum profissional envolvido nesse trabalho de retomada do Cearense 2020. A Federação Cearense tomou a frente, se antecipou e está preparando todo esse protocolo, levando em consideração alguns exemplos da Europa, do que foi feito, alguns exemplos aqui no Brasil e aí formar um protocolo que possa garantir aos atletas e árbitros esse retorno ao Campeonato Cearense com toda a segurança. Italo Nunes para o Minuto Assembleia.